Seresta da Clessia Ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua A melhor seresta do mundo Zebra dos meus fãs E o chão cedeis Um morado e um barilho estornado Pega nas tuas cores e vem morar Na minha vida Tu tens cara de tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo o que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrisos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Oh, 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 oh Sareja da classinha E o chão cedeis O moral de Uibaí estornado Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Sorrindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijado E língua E a gente Só briga 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 Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijado E língua A gente Só briga 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 Pra mim já é Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Bebe junto Tem assunto Tudo tá feliz Beijado E língua A gente Só briga 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 Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém quiser, ela é feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te traz Não peita, cê não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita, cê não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Oh, bebê! Ai, o coração dó demais Por a verdade, ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é densa, ela é intensa demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer, ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não pensa, cê não aguenta a briga Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura E eu já te pedi desculpa sem errar Me anulei às vezes pra não te perder Fiz o que eu nem queria só pra te agradar Mas uma coisa eu não posso fazer Só parte Eu te amei, eu te amei, eu te amei Mas faltou ser fazer sua parte Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você Eu te amei, eu te amei, eu te amei E mesmo com amor acaba Mesmo com a paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá naquela ação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com a paixão acaba Quando os dois não se batem Quando os dois não se batem Não combina nem santo casamento Mesmo com a paixão acaba A melhor sereste do mundo E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você Mesmo com amor acaba Mesmo com a paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada Mesmo com amor acaba Mesmo com a paixão acaba Quando os dois não se batem Não combina nem santo casamento Inteiro casa Mesmo com o amor acaba Quando eu ficava em casa te esperando Você saia com outra no meu lugar Não venha me falar de tudo que passou A gente era só cama e nunca teve amor Não quero nem lembrar de tudo que passei Das noites, claro que por você chorei Agora é passado, já te superei Você foi só mais um, não passa de um mês Amor que não vingou, alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vingou, alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Não teve amor Enquanto eu ficava em casa te esperando Você saia com outra no meu lugar Não venha me falar de tudo que passou A gente era só cama e nunca teve amor Não quero nem lembrar de tudo que passei Das noites, claro que por você chorei Agora é passado, já te superei Você foi só mais um, não passa de um mês Amor que não vingou, alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Você não foi capaz de me amar Então segue a sua vida Eu tô sofrido, mas vou superar E você não passa de um mês Amor que não vingou, alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Um ex-amor que não vingou, alguém que só me magoou Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou Não teve amor Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto Nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra e cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto Nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo que eu só sei Vira noite, vira copo Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Tá quase viu Seresta da classe A melhor seresta do mundo E o chão cedeis O moral de Uibaí Estorado Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você faz Na minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço, seu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei, mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor, o simples toque De tuas mãos acende minha paixão Pois tantas vezes eu me lembro de você E beijando-me, jurando que eu sou a sua vida Pois sem você o meu amor não vale nada Meu amor, eu quero ser a sua eterna namorada Pra todos os casais apaixonados Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei, mas foi tudo em vão Maridos e esposas não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor, o simples toque De tuas mãos acende minha paixão Pois tantas vezes eu me lembro de você E beijando-me, jurando que eu sou a sua vida Pois sem você o meu amor não vale nada Meu amor, eu quero ser a sua eterna namorada Música... Música... Serecha da Classinha Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não sendo perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não sendo perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Se leve pra jantar naquele restaurante caro Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra torre onde você sonhou no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem, bem melhor Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Comigo Uma simples novela entre eu e ela Olha o que aconteceu Na cena principal Ela era atriz e o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noite fria, solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Eu não sei entender essa nossa paixão Primavera Primavera, verão Meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega ao cansaço E ao seu amor O seu corpo suado O seu corpo suado Seus beijos molhados Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela É amor de novela Volta mais uma, garçom Oh, será esta boa da boa da boa da bebida Toda tomou nos varas num butique Uma simples novela Entre eu e ela Olha o que aconteceu Na cena principal Ela era a atriz E o ator sou eu É você quem eu amo É seu nome que eu chamo Em noite fria A solidão Eu vivo por viver Eu não sei entender Essa nossa paixão Primavera, verão O meu coração Só chama por ela Entre beijos e abraços Me entrega ao cansaço Que ao seu amor O seu corpo suado Seus beijos molhados Que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela É amor de novela Só pedrada O que será que tá acontecendo Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não posso tomar o jogo Mas de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não posso tomar o jogo Mas de conta Chama! Sou da turma de Manaus Sou da turma do Pará Todo norte, nordeste Sul Todo meu Brasil Me ouvindo aí Obrigado pelo carinho Toda turma fora do país também Ô saudade Ouça sem moderação Por que será que deu seu telefone Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não, não pode ser Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar O que me disse seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça toda Não passa do amor o jogo Não, não pode ser Não, não pode ser Faz de conta Alô, decora! O homem dos móveis planejados Que são eles Mate Prit Ludo Brasas Alô, glais Todos os meus patrocinadores Muito obrigado pelo carinho Gil A mulher que curta do meu bom frio Bora, Marcia, aliviei! Seresta da Clécia Prepara o chico Que é só pedrado A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples E que evoluiu Uma explicação Deve existir o porquê A gente se largou No auge do querer Muitas coisas Pra viver O tempo tá passando Muito rápido Não vai fazer sentido Se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer Da minha vida Sem você Diz que vai mudar A minha cama Sente falta Do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar A vida Sem teu beijo Diz que vai mudar A minha cama Sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar A vida Sem teu beijo E o chão Quero querer Não dá pra imaginar A vida Sem teu beijo Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E tua ausência me deixou aqui de peito aberto Mas eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor E tua ausência me deixou aqui de peito aberto Com você E a tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver No fim da história acabei ficando sem você Sem você Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo e a culpa é sua É sua Seressa da Crescinha E a culpa é sua E a culpa é sua E a culpa é sua E a culpa é sua